O que é o lúpus? Nesse vídeo você vai conferir 10 celebridades do Brasil e do mundo que tem essa condição. Uma doença inflamatória autoimune sem cura que preocupa muita gente no planeta inteiro. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo por Astrid Fontenelle. A apresentadora descobriu a doença em 2012 e naquela época ela falou super sincera sobre o assunto. Eu estou em uma luta, é difícil, mas vou te falar uma coisa, vou ganhar essa parada. É bem difícil, a medicação é pesada, fisicamente é puxado, mas a fé que tenho, o amor que tenho pelo meu filho e a corrente que tenho recebido ao meu redor vão me ajudar, disse Astrid Fontenelle na época ao site R7. Hoje, passados mais de 12 anos, Astrid Fontenelle continua atuando na TV e claro, como se trata de uma doença autoimune, ela segue fazendo tratamento e participando de algumas campanhas. Já a cantora gospel, Josiane, descobriu a doença em 2013. Precisando passar por um tratamento, segundo ela com muita fé, ela passou pelo processo e escreveu até um livro, falando um pouco sobre sua luta. Segundo ela, a família nesse momento é o nosso porto seguro e nesse período foi importantíssima a força, as orações, a fé deles que se uniam a mim. A cada dia eu me levantava na cama e acreditava que essa doença iria sim passar, que aquele momento seria resolvido. Hoje, ela já está com quase 13 anos da confirmação da doença e segue nos palcos e igrejas do Brasil inteiro, levando sua fé e também a sua música. Uma das maiores celebridades internacionais dos últimos anos é com certeza Kim Kardashian. Em 2019, a empresária revelou que foi diagnosticada com lúpus. Os sintomas que ela sentia eram relacionados à artrite, uma condição mais comum do lúpus. Segundo ela, tenho me sentido cansada, com náuseas e as mãos realmente estão inchadas. Kim completou dizendo que, naquela época, estava se sentindo como se alguém estivesse desmoronando. Bom, ela levou toda essa sua luta, toda a informação, para o reality show que, vez ou outra, aparece pelo Brasil e pelo mundo, a família Kardashian. Você já viu? Sim ou não? Me conta. Já uma das maiores atrizes e cantoras do mundo inteiro nos últimos tempos revelou que, em 2010, foi diagnosticada com lúpus. Ninguém menos que Lady Gaga. E, para ela, essa é uma doença genética. Eu fui diagnosticada como tendo a doença, mas eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma. De qualquer forma, eu tenho que cuidar muito bem de mim mesma, disse ela. Bom, Lady Gaga está completando quase 15 anos que descobriu a doença e, até hoje, nenhum sintoma apareceu. Porém, ela participa de algumas correntes e alguns eventos relacionados ao lúpus e pede que muita gente faça exames para se cuidar preventivamente. E aí, continua cantando muito. Já o rei do pop, a como sofreu com lúpus e vitíligo. Duas doenças que ele descobriu no final dos anos 1970 e início dos anos 80 e que passou a vida inteira muita gente acreditando que essas bochechas avermelhadas, que esses problemas com a pele seriam tratamentos estéticos, plásticas e muita coisa a mais. Somente depois que Michael Jackson faleceu é que a imprensa realmente falou com sinceridade que todo mundo sempre soube que ele sofria de lúpus e vitíligo e que essas duas doenças afetaram, sim, a cor da pele e que, por isso, com certeza, ele deve ter sofrido muito com preconceito enquanto estava entre nós. Nick Cannon ficou mais conhecido nos Estados Unidos e no mundo inteiro por namorar ninguém menos que a cantora Mariah Carey. Ele hoje, aos 44 anos de idade, confirmou que foi diagnosticado com lúpus em 2012. Ele tem compartilhado a jornada em suas redes sociais para ajudar outras pessoas que também vivem com a doença. Em abril de 2024, o ator postou uma foto em seus stories no Instagram pedindo que várias pessoas no mundo inteiro façam exames de prevenção para saber se tem ou não lúpus e aí cuidar melhor da doença precocemente. E aí, você já fez algum tipo de exame desse, como o Nick vem pedindo? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Já o cantor e ex-modelo Seal é um sucesso na música mundial e nas passarelas desde os anos 1980. Porém, as cicatrizes tão marcantes no rosto do cantor sempre foram um questionamento para muitos fãs. Porém, o que muita gente não sabe é que elas foram causadas pelo lúpus. Embora Seal não fale muito sobre o assunto, em entrevista ao jornal britânico The Mirror, em 2009, ele contou que foi diagnosticado com a doença aos 21 anos. O cantor ainda completou, dizendo que além das marcas, também acabou perdendo o cabelo devido à doença e muita gente nunca entendeu direito o que acontecia. Se para muita gente, como cantor, é fácil ser diagnosticado com a doença, para outras pessoas não é. Selena Gomez é uma atriz e cantora super conhecida desde criancinha quando fazia filmes e séries para a Disney. Em 2015, a cantora comunicou aos sons que havia sido diagnosticada com lúpus e desde então vem lutando contra a doença. Em 2023, ela compartilhou nas redes sociais uma mensagem contando ter passado por um dos momentos mais difíceis de sua vida, um transplante de rim como parte do tratamento contra o lúpus. Até hoje, Selena segue em suas redes sociais alertando, contando como é seu dia a dia como uma portadora de lúpus e como é fácil ou difícil, mas nunca podemos desistir de tratar a doença. Em 2016, a cantora paulista Thier contou, no encontro com Fátima Bernardes, sofrer de duas doenças autoimune, lúpus e vitíligo, as mesmas do cantor e astro-rei do pop Michael Jackson. O depoimento da artista chamou a atenção de muita gente. No caso de o vitíligo, Diego afirmou que as manchas na pele apareceram ainda na adolescência, quando ainda trabalhava como modelo e que por isso passou por muito preconceito. Com relação ao lúpus, ela disse que só descobriu aos 26 anos de idade quando foi diagnosticada com câncer no pulmão e descobriu o lúpus durante um tratamento. Naquela entrevista, ela disse que quase morreu, mas conseguiu vencer o lúpus, o vitíligo e o câncer. Já Tony Blackson fez muito sucesso nos anos 90 e 2000 com a música Unbreak My Heart, entre outras. Há alguns anos, a cantora descobriu que era portadora de lúpus e somente quando tinha quase 50 anos é que resolveu revelar tudo para a imprensa e também para os fãs. O diagnóstico aconteceu depois que ela precisou ser internada com inflamações causadas pela doença. Desde então, a cantora apoia diversas causas com o objetivo de divulgar mais e melhor sobre o lúpus pelo mundo, embora algumas vezes ela seja criticada por misturar doença, fé e igreja e por aí vai, mas continua sendo uma grande cantora. Uma das atrizes mais queridas da atualidade não tem lúpus, Clara Castanho. Porém, para interpretar a Paulinha de Amor à Vida, novela da TV Globo, Clara passou por um grande desafio, entender melhor o lúpus e por isso a atriz fez laboratório. Conviveu com várias pessoas que faziam tratamento contra a doença para entender um pouco mais. Chegou a conversar muito com Astrid Fontenelle, que passou para ela como foi o diagnóstico, como descobriu a doença, como isso afeta e Clara disse, graças a Deus, tanto ela como várias outras pessoas podem entender melhor e ter menos preconceito com todo mundo. Concorda? Chegamos a um caso de fé, muita cura e também muita polêmica. A paraense Sônia Guimarães Oliveira, ela que foi a primeira brasileira cientificamente documentada como curada pelo lúpus, que é uma doença, como eu disse várias vezes no vídeo, autoimune e deveria ser sem cura. Porém, segundo os médicos, ela foi curada e entra para a história e muita gente quer entender um pouco mais. Depois de um tempo, Sônia se tornou missionária e roda o Brasil mostrando que ela sim é uma mulher de fé e que talvez essa fé tenha curado ela desse lúpus. E aí, você concorda ou discorda? Tem alguma pessoa passando por essa situação? Quer contar mais aqui no vídeo? Quer esclarecer melhor essa situação para nossos seguidores? Sugestões e críticas? Bloco social. Tchau, tchau!